E aí, família? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, incluindo, gente, transações de jogadores ainda, vindas de jogadores agora e nesse final do ano. Então baixem agora mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos aí para as notícias de hoje do Palmeiras. Seja bem-vindo você que está chegando aí no vídeo agora. Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e já ative o sininho da notificação porque aqui tem vídeos do Palmeiras todos os dias pra vocês, tá bom, pessoal? Bom, eu vou falar de dois assuntos, quero que vocês fiquem comigo até o final porque eu preciso depois saber a opinião de vocês. Eu vou começar falando sobre a saída de um jogador e depois sobre também esse sócio torcedor do Palmeiras. E aí, a torcida do Palmeiras está abandonando o Palmeiras? Eu vou explicar melhor, então peço que você fique comigo aí até o final, tá bom? Vamos começar falando então sobre a saída, a possível saída do Lucas Lima. É engraçado, né? Fiz um vídeo esses dias falando aí que... Da maneira que o Luxemburgo queria estar utilizando o Lucas Lima e tal, mas também já falei em outros vídeos que o meu sonho seria que o Lucas Lima não ficasse pra 2020 e tomara que isso se concretize. Saiu no veículo de imprensa de um portal lá das Arábias, parece que o time é o Auali, sei lá falar o nome desse time, gente, sei lá. O importante mesmo é que eles estão querendo contratar o Lucas Lima e parece que estava quase tudo certo, faltava assinar. Ah, não acho que essa negociação esteja nesse nível avançado, mas que eles têm interesse pelo Lucas Lima. Parece que sim, e seria por compra e não por empréstimo. Não sei, espero muito do fundo do coração aqui da Cássia que isso se concretize, né? Eu fui muito contra a vinda do Lucas Lima quando ele foi contratado pelo Palmeiras. Vocês falavam pra mim, ah, você é assim porque o Lucas Lima fez todas aquelas graças lá no Santos e tudo mais. Sim, não vou mentir que eu tinha esse pé atrás nele por conta dessa zoação e tudo mais. Mas, gente, o principal motivo que eu falei que eu não queria o Lucas Lima aqui é que antes do Lucas Lima vir pro Palmeiras, no último ano dele no Santos, foi horroroso, ele foi horroroso, assim. Jogou muito abaixo do esperado. Então, por esse motivo que eu falei, gente, não sei se o Palmeiras tá fazendo certo em contratar, porque o Palmeiras paga um salário altíssimo por ele, acho que gira quase perto de um milhão de reais. Então, meu, vai ser maravilhoso saber que o Lucas Lima está de saída, não mostrou pra que veio, não provou pra que veio ainda no Palmeiras, ele já passou por tantos técnicos aí, né? E com nenhum deu certo. Então, acho que tá na hora dele mesmo fazer as malinhas e, ó, vazar. Essa é a minha opinião, não queria ver ele aqui no Palmeiras em 2020. E tomara que isso se concretize, que eu possa falar aqui, pessoal, é oficial, o Lucas Lima não faz mais parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, vamos lá, vamos falar do segundo assunto, que é o sócio torcedor do Palmeiras, gente. Fizeram um fechamento aí, parece que isso gira, está girando em torno de 53 mil sócios avante só. E o Palmeiras já chegou a 120 mil lá em 2016, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto, eu já falei algumas vezes sobre isso também, mas chegou muitos inscritos novos, então eu vou reforçar aqui. O pessoal tá falando, ah, a torcida do Palmeiras tá abandonando o Palmeiras, só, só, usa o sócio torcedor, só, só é adimplente que eles falam, né? Quando o Palmeiras tá numa situação legal, que vem jogadores bons e não sei o quê, eu vou dar a minha opinião. Você é torcedor do Palmeiras, que foi feito de palhaço esse ano, né? Porque pra mim foi, foi um ano pífio, assim como foi em 2017. Então, você que foi feito de palhaço, que achou que em algum momento tava tudo errado, você viu a postura de um time do Palmeiras em campo totalmente diferente do que nós esperávamos você ter, você tem todo o direito de cancelar o seu sócio avante. Gente, eu não estou aqui pregando nada e nem pedindo pra que você cancele. Eu estou falando que cada torcedor tem uma maneira de reagir ao... Igual na eliminação da Libertadores pro Grêmio. Eu vi um monte de gente revoltada falando, eu vou cancelar o meu sócio avante, porque a postura do Palmeiras em campo é inadmissível. E, gente, é realmente... O torcedor, o torcedor... Pensa comigo, tem aquele torcedor que mora em outro estado, mas mesmo assim, ele é só esse torcedor do clube, só por... pra ajudar mesmo o clube dele, entendeu? Ele não vem a jogos e tudo mais. Qual é a forma de protesto que ele tem? É cancelando o dinheiro que ele tá investindo no Palmeiras. Ele tá investindo, ele tá dando dinheiro pro Palmeiras. Então, é a forma... é um protesto. É uma forma de um protesto e nada mais justo do que cada um reagir de uma forma. Vai ter aqueles que vão falar, não, eu não cancelo o meu. Já passei por momentos piores em 2013, em 2012. Já vi o Palmeiras em situações piores e não vou cancelar o meu avante. Direito seu também. Eu acho que cada ser humano reage de uma forma. Em 2012, 2013, nós não tínhamos dinheiro, gente. Era diferente da situação de hoje. Não tinha... o Palmeiras tava num buraco, numa situação financeira tremenda. É... a gente viu o tempo do Palmeiras ir à falência, com tanta gente que sugava o dinheiro do Palmeiras. E hoje, gente, nós temos times competitivos. Vai falar pra mim que o Palmeiras não tem qualidade? É... que o time do Palmeiras não tem qualidade? Tem. Aí você vê o jogador acomodado, bicudinho e tudo mais. É... você vê postura, postura dos jogadores do Palmeiras em campo totalmente diferente do que a gente se esperava. Do que a gente esperava ver o time do Palmeiras esse ano. É... o Alexandre Matos rasgou o dinheiro do Palmeiras esse ano com contratações aí que não renderam em nada. Então, gente, eu acredito que essa queda do sócio avante tem muito a ver com o que o Palmeiras tá apresentando em campo hoje. Não com a situação. Ah, eu não abandonei o Palmeiras em situações piores. Isso nunca. Você que deixou de pagar, você cancelou o seu sócio avante, deixou de pagar porque acha que esse foi o melhor a se fazer. Você vai deixar de torcer pro Palmeiras por conta disso? Não. Da onde você estiver, você vai acompanhar. Se você quiser ir no jogo do Palmeiras, acredito que você vá. Mas é uma forma de protesto, entendeu? Então, é... não acho certo, não acho errado quem faz isso. Eu acho que cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de se expressar, de fazer o que quiser, né, com o dinheiro. Com o seu próprio dinheiro. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Acredito que isso pode mudar o ano que vem se a gente ver um Palmeiras diferente, uma postura diferente em campo. Mesmo que não vieram estrelas, mesmo que não vieram aquilo tudo que a gente sonha, mas a gente vê uma postura do Palmeiras em campo, gente, jogando clássico. Olha aí quantos clássicos nós perdemos pro Corinthians nos últimos anos. Então, a gente vendo um time do Palmeiras diferente, uma postura. A postura, gente, postura de time grande, postura de saber o que é vestir a camisa do Palmeiras, eu acho que isso vai mudar. Até porque a diretoria mesmo tá cagando pro torcedor. O que eles fazem é subir ingresso. Quem não frequenta, quem mora longe, não sabe. Mas as ruas ali em volta do palestra, eles bloquearam. Se você não vai pra assistir um jogo, você não pode ir num barzinho assistir um jogo. Por quê? Porque eles bloquearam. Então, eles estão se distanciando cada vez mais do torcedor. Então, é uma maneira de o torcedor fazer um protesto, né? Então, eu não aponto o dedo pra ninguém. Eu acho que cada um faz o que quiser. E se você acha que tá legal, que você quer continuar pagando seu sócio avante, também paga. Gente, cada um faz o que quiser. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu acho que até o ano que vem vai mudar um pouco. Acho que o Palmeiras deveria fazer algo, mudar o sócio avante, valores, fazer uma promoção. Alguma coisa diferente pra trazer o torcedor mais perto do Palmeiras. Mas essa é apenas a minha opinião. E eu quero que você, torcedor, deixe a opinião de vocês aqui sobre esse assunto. Que acaba sendo um assunto bem delicado. Porque cada um acaba tendo uma opinião diferente, né? Então, deixa o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante. O vídeo hoje era esse, pessoal. Eu só queria trazer mais essas informações pra vocês. Seguido aí de uma opinião da Cássia, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E avante palestra. E avante palestra.